Olá pessoal, seja todo muito bem-vindo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como se cadastrar no aplicativo da Ubermoto Exatamente isso, bom pessoal, aqui está a minha moto que eu estou mostrando para vocês É muito importante, um aviso, é muito importante você comprar um capacete E assim, antes eu tinha um baú, vou mostrar para vocês, que era esse aqui Antigamente eu pegava, rodava, colocava aqui o baú na moto e o capacete aqui dentro E aí eu vou contar para vocês o que é que acontecia a maioria das vezes Muitos clientes ficavam reclamando porque muitas vezes não tinha espaço Então, uma dica para vocês, compram uma redezinha dessa aqui, um stick, não sei como é que se chama aí na sua cidade Você bota o seu capacete ali e você começa a rodar, bem simples e fácil No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês como é que se cadastra na Ubermoto, beleza? Só lembrando, como eu já fiz aqui, todo o procedimento pelo meu celular Não vai dar para eu mostrar tudo detalhado, detalhado, mas eu vou pegar algumas imagens Vou pegar algumas informações, vou passar para vocês detalhado Documentação, tudo, tudo, tudo que você precisar E também vou pegar alguns e-mails que ele manda E eu vou mostrar o passo a passo como é que funciona para você estar se cadastrando No aplicativo da Uber e sendo aprovado muito mais rápido Bom pessoal, só um recadinho para vocês aí, um aviso muito importante Bom pessoal, eu estou pensando em comprar uma GoPro para comprar ela no meu capacete Para estar gravando aí o motovlog para você dia a dia E também estou criando um grupo no WhatsApp das pessoas que querem participar aí Desse grupo de motoboy, entregador de aplicativo, Uber 99 Então se você quiser participar, entre em contato com esse grupo, vai estar aqui embaixo na descrição E também vou estar deixando aqui embaixo o aplicativo da Ubermoto Para você estar utilizando aí, fazendo todo esse passo a passo que eu vou estar mostrando para vocês No vídeo de hoje Bom pessoal, estou gravando aqui para vocês Como é que você pode estar se cadastrando na Ubermoto Desculpa aí a minha voz que eu estou um pouco rouco Mas eu vou estar mostrando isso aí para vocês passo a passo, beleza? Antes disso pessoal, deixa o like nesse vídeo aí e dá aquela força aí Que vai estar ajudando bastante Bom pessoal, é bem simples Você vem aqui, esses três pontinhos, você vai clicar Aí aqui tem oportunidades, ganhos, Uber, Pro, carteira, conta Você vai em ajuda Clica aqui em ajuda Aí aqui em ajuda tem várias informações Como acompanhar as taxas, atualização de informações de conta Como fazer o piloto de documentos Quero dirigir em outra cidade Não é nenhuma dessas opções, você vem aqui embaixo Você vem aqui embaixo Guias para realizar viagens e fazer entregas Você vai clicar aqui Aqui tem diversas informações que você precisa depois dar uma lida com calma Aqui, como se cadastrar Primeiros passos Dar partida até o destino Como receber solicitação Viagens Se quiser aqui, se cadastrar Como se cadastrar Você clica Aqui tem algumas informações Mas não é o nosso caso Você vem aqui Uber moto Aqui Eita, aquele que é errado Vou voltar aqui Uber moto Aí vai estar aqui Uber moto Perguntas frequentes Uber moto Passa a passo para fazer viagens com Uber moto Você vem aqui Uber moto Perguntas frequentes Aqui Tem algumas informações Só lembrando pessoal Para rodar na Uber moto Você precisa ter 18 anos de idade CNH que permite categoria A Com AR Que é permissão para exercer atividade remunerada Beleza? Está aqui dizendo Certidão de registro e licenciamento de veículo Que é o CRLV E uma foto de perfil Documentaçãozinha bem simples Qualquer pessoa consegue Beleza pessoal? Aqui tem algumas informações Mas nada que seja demais Então as informações são essas Primeira etapa que você vai fazer Quando você for estar utilizando For estar fazendo um cadastro No aplicativo da Uber Primeira coisa Assim que você manda a documentação Você mandou a documentação para o aplicativo Primeiro eles aprovam a sua documentação Ah Paulo, quanto tempo eles aprovam a minha documentação? Pessoal, geralmente eles dizem que é em torno de 3 horas Mas é bem rápido É em torno de alguns minutos na verdade Comigo em torno de 30 minutos eles aprovou Meu colega quando fez em torno de 1 minuto aprovou Então a documentação é bem rápido Vou estar mostrando aqui na tela do meu computador Para vocês verem O e-mail que eles mandam Deixa eu sair aqui da tela principal Está entrando aqui no meu e-mail para vocês verem Ele manda esse e-mail aqui para vocês Manda aqui, agradecendo, bem-vindo Antes de agradecer Ele manda esse e-mail aqui Seu documento requer atenção Justamente isso E é até uma dica para vocês Quando aconteceu isso foi porque Quando eu mandei a minha documentação Eu peguei e tirei foto Do documento Então eu não recomendo que você tire foto Se você realmente está querendo ser aprovado mais rápido Eu recomendo que você baixe o PDF do documento Envia o documento em PDF É muito melhor E você tem muito mais chance de ser aprovado Fazendo desse jeito Que foi o que eu fiz depois Depois de ter quebrado a cabeça Então eu estou facilitando a vida de vocês aí Aí pessoal Depois que você envia a documentação Tem intervalo aí de 3 dias É bem simples No instante eles aprovam, tá? Mas assim A ativação Eu vou estar explicando isso para vocês A ativação demora um pouquinho, tá? Demora em torno de 3 dias a 7 dias Podendo se estender até 14 dias E eu fiquei um pouco ansioso em relação a isso Cadê? Aqui Eu vou estar mostrando aqui, ó Aqui, ó Como ativar sua conta Foi exatamente aqui, ó Aqui tem a consulta e requisito Você vai receber todos esses e-mails Quando eu Aqui, ó O último e-mail é isso aqui, ó Tudo pronto Aqui foi quando minha conta ficou ativada Aqui ele diz aqui, ó Fique online Segundo passo Veja a solicitação de viagem Terceiro passo Aceite a solicitação Adicione seus dados bancários Ainda não fiz isso aqui De adicionar as contas bancárias, não Mas É isso que eles mandam E assim Quando você Quando você É ativado, né? Que é em torno Que eu falei para vocês Que é em torno de Uma semana Mas geralmente é bem antes, pessoal Bem antes mesmo Quando eu fui aprovado com três dias, tá? Só recapitulando Documentação Tá? Via documentação Foi aprovado em torno de 30 minutos A aprovação Que é a ativação Para você rodar no aplicativo Demorou mais um pouquinho Que foi Que foi que durou três dias No começo Não fica assim, não Aqui Se eu botar aqui Para ficar online Ele vai buscar corrida Estou mostrando aqui Para vocês, ó Ó Ele dava esse probleminha aqui, ó Sendo que ele dava Outra coisa aqui, ó Porque isso aqui Está precisando E só lembrando E só lembrando Toda vez que você For estar utilizando O aplicativo É importante você Tirar uma foto Do seu perfil Uma foto assim de É A foto usando a câmera Daqui da frente Para ele saber Que você realmente Está utilizando o aplicativo E você Fazer isso aqui, ó Deixar isso aqui ativado Que é o GPS Se não Não vai funcionar Desse jeito Aí aqui, ó É Como ele está dizendo aqui, ó Tire uma foto Do seu rosto Coloca aqui para tirar, ó Tira a foto do seu rosto Aqui, ó Ó Tirei outra foto Porque não está pegando A questão da luminosidade Vocês têm que ter Muita atenção Em relação a isso O seu vai ficar Basicamente assim, pessoal E vai mostrar Algumas informações Aqui, ó Beleza? Tudo ele vai mostrar Aqui para você Qualquer impeditivo Da sua conta Qualquer coisa Qualquer problema Ele vai mostrar Aqui para vocês Ele não vai liberar Quando ele libera Ele fica basicamente Assim, o aplicativo É bem simples Beleza? Eu espero que eu tenha Te ajudado Nesse vídeo Só lembrando O grupo de WhatsApp Vai estar aqui embaixo Na descrição Para você participar E a gente compartilhar Ganhos Compartilhar conhecimento Compartilhar dicas de viagem Tudo mais Beleza? Espero que eu tenha Te ajudado Nesse vídeo Felizmente Eu não tenho Como mostrar Tudo detalhado Para vocês Porque realmente Eu já fiz o cadastro Mas eu passei O máximo de informações Que eu tenho certeza Que ajudou Alguns de vocês Beleza? Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo